Pelo amor de Deus, Justo! Me conta tudo! Não me esconda nada! Anda, Justo, fala! Onde foi que você deixou eles? Anda, Justo, fala! Onde é que está o meu filhocinha, moça? Se vocês deixarem, eu vou falar. Mas primeiro, eu preciso comer alguma coisa porque eu estou morto de fome. Ruth, sirva alguma coisa pra ele. Depressa! Agora anda, depressa! Onde é que eles estão? Fala, gente. Anda, diabo! Fala! Eu trouxe os dois. São e Sarvos, Gainês. Nunca vai essa senhora ficar tão preocupada assim, não? Trouxe eles? Como? Onde é que eles estão? Fale logo, Justo! Não é boi, pai! Justo! Oi, doutor Fones. Eu votei! Você trouxe meus cavalos, Justo! Mário? Já estou terminando, Juliana. Já já eu vou embora. Você parece meu avô. Você está sempre trabalhando. Você não se cansa? Quando a gente gosta do que faz, parece que o tempo não passa. Você vai acabar cansando a sua vista, trabalhando desse jeito e à noite. Meu avô sempre diz isso, Mário. No entanto, ele mesmo trabalha. Essa tipografia é a vida dele. É, eu sei. Às vezes eu acho que é a minha também. É o que eu estou achando. Eu acho que já está tarde mesmo. Eu vou deixar para terminar isso amanhã. Por que você está me olhando desse jeito? Porque eu descobri que gosto de você. Eu tenho sido uma tola, Mário. Juliana! Se você tentar me beijar, eu não vou mais ficar zangada. Juro. Você não vai ficar ofendida. Meu Deus. Eu não consigo acreditar. Tente. Preciso saber se você gosta de mim de verdade. Eu preciso saber se você gosta de mim de verdade. Tente. E... Eu vou subir... Legenda Adriana Zanotto